Se você estiver na praia e ver isso aqui, você precisa nadar e sair daí, rápido! Se você ver ondas como essas, no formato quadrado, você precisa sair de perto delas, rápido! Essas ondas, em formato quadrado, elas são conhecidas como ondas vermelhas. E se você tentar nadar dentro dessas ondas, a correnteza é extremamente forte, muito poderosa, e não vai te deixar sair do mar, você pode se afogar. Várias pessoas não sabem disso, pensam que são ondas comuns, e acabam sendo sugadas pelo oceano. É sério, isso é extremamente perigoso. Então, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque isso um dia pode salvar a sua vida. Então, manda esse vídeo para a sua vida.